A Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Missões foi fundada no dia 20 de março de 1998 pelo pastor do Pivaldo Gomes Farias e Ana Cláudia Farias e Ana Nideu a Belém do Pará que tem como a conversão, a comatéria conversão dos ministros das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás e a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em Almerim a Assembleia de Deus de Missões foi fundada em 22 de junho de 2017 pelo pastor Gerenia Jacuzzi de Paula Martins em Almerim, a UFADEME foi fundada no dia 6 de agosto de 2017 pela pastora Eduvalda Martins que continua na liderança desse departamento e tem crescido para a glória de Deus hoje está sendo realizado o 6º Congresso Regional da UFADEME com o tema Mulheres Preparadas à Espera do Noivo que tem como base bíblica Mateus capítulo 25 versículo 10 nesse momento iremos fazer a abertura oficial do 6º Congresso da UFADEME onde as irmãs irão fazer suas apresentações trazendo a vida sagrada a pastora Eduvalda Martins presidente da UFADEME União Feminina da Assembleia de Deus de Missões departamento que tem crescido com o compromisso de levar a palavra de Deus através do ar de louvor através de orações ao sábado pela manhã e evangelização para a glória do nome do Senhor Deus abençoe a UFADEME que tem crescido mulheres que tem feito a obra de Deus com amor trazendo a bandeira do Brasil a irmã Eliane Martins Brasil, nação abençoada pelo Senhor nação onde também o Evangelho tem sido pregado e a Assembleia de Deus de Missões tem alcançado vários estados do nosso país Deus abençoe o Brasil Deus abençoe esse país democrático que o Senhor abençoe através do Senhor e o Evangelho com a bandeira do Estado do Pará missionária patriciane o Estado do Pará o Estado do Pará é considerado o berço do pentecoste brasileiro onde o cerco da capital Belém do Pará iniciou-se a Assembleia de Deus no Brasil onde também a nossa sede estadual encontra-se a Ananideu a Belém do Pará a obra que tem crescido Deus continue abençoando o Estado do Pará onde também a Assembleia de Deus de Missões está espalhada em muitos municípios pregando o Evangelho a irmã Hilda trazendo a bandeira do município o município de Almerim o município de Almerim é abençoada pelo Senhor onde a Assembleia de Deus de Missões regional 20 também tem crescido pregando o Evangelho levando o índice do Senhor aquilo que Ele nos ordenou a fazer Deus continue abençoando o município de Almerim também a irmã Hilda trazendo-o a bandeira da IADM Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missões Igreja que tem crescido no Brasil em muitos estados que tem sido alcançado e também em outros países do mundo Assembleia de Deus de Missões que tem como presidente estadual o pastor Piquival Gomes Farias um homem que tem pregado a palavra e também motivado seus liderados a levar o Evangelho em todo esse país Deus continue abençoando a Assembleia de Deus de Missões trazendo a bandeira da UFADEME missionária Cesarina UFADEME União Feminina da Assembleia de Deus de Missões Departamento que tem crescido Mulheres que tem se colocado aos pés do Senhor em oração e grandes coisas o nosso Deus tem feito através desse departamento Nesse momento as portas bandeiras farão a sua apresentação É a Assembleia de Deus de Missões Regional 20 É o 6º Congresso da UFADEME com o clima Mulheres preparadas à espera do noivo Agora vamos receber a missionária Claudete líder das Tardes de Novo e as demais irmãs que compõem a UFADEME cantando o hino Mulher de Deus E para que vi os carros E me conheceu Alguém vai dizer pra ele Que aqui tem mulher de Deus Se for a que está com medo De enfrentar os cambios Alguém vai dizer pra ele Que aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus E para que está com medo Aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus Quando eu acho um rei Que ninguém já perdeu Tem mulher de Deus Se for a que está com medo Aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus Tem mulher de Deus Quando eu acho um rei Que ninguém já perdeu Muderem esses joelhos Filhos de pé Muderem esses joelhos A igreja de pé Muderem esses joelhos E os céreos de pé Quando eu acho um rei Que ninguém já perdeu A sua fé Muderem esses joelhos Filhos de pé Muderem esses joelhos A igreja de pé Muderem esses joelhos E os céreos de pé A vitória que ela chega Muderem esses joelhos Muderem esses joelhos E os céreos de pé Muderem esses joelhos Nesse momento as irmãs irão citar o tema do sexto congresso Muderem belts Mulheres preparadas À espera do oi Mandeias capítulo 25 Versículo 10 Nesse momento convidamos todos presentes Para juntos entreguiarmos O hino nacional brasileiro O que é isso? 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 O que é isso?